A Comissão de Finanças analisou três projetos de lei na reunião da última quinta-feira. Em pauta, uma proposta do ex-vereador e agora deputado estadual Aurel Brito, do PT. O parlamentar quer instituir as competições de esporte amador na cidade. Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, que preside a comissão, falou sobre o assunto. A Comissão de Finanças e Orçamento, entendendo que o projeto vem em bom momento, portanto, a Comissão de Finanças e Orçamento está emitindo parecer favorável. O presidente também falou sobre a proposta do vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, com parecer favorável à medida, pretende multar quem lavar a calçada com água própria para consumo. Nós estamos aqui, entendendo como a Comissão de Finanças e Orçamento, nós temos que ter a cautela e observar bem, entendeu? Se não há nenhum reflexo orçamentário em prejuízo à cidade, então a comissão enxergando dessa forma que não, que ela virá em arrecadação. Porém, então, tecnicamente, nós somos favoráveis. Agora, em plenário, chegando em plenário, nós vamos ter uma discussão mais aprimorada com relação e defendendo os interesses, primeiramente, da sociedade. Essa é a nossa cautela. É importante, inclusive, que as pessoas entendam, né? Não é porque o parecer daqui é favorável que o projeto já está pré-aprovado para a plenária. Não, não, não tenha dúvida. Nós aqui temos que seguir o que está previsto na legislação. Então, a legislação, ela direciona nós, vereadores-membros da comissão, para que a gente analise tecnicamente todos os projetos que aqui entram. Isso não quer dizer que nós estamos, por exemplo, de acordo, como vereador, como mandatário de um mandato, em plenário. Então, tecnicamente, não há nenhum óbvio, mas nós vamos analisar, primeiramente, os interesses voltados à sociedade. Então, o que nós pautamos o nosso mandato é em defesa à sociedade. E como vereador, o Paulo Sérgio acha o quê do projeto? Não, eu acho que o projeto, primeiramente, quando se fala penalização à população por desperdício, eu tenho assim, o meu entendimento é o seguinte, quando se fala, está desperdiçando, e você caneta as pessoas multando por entender que há desperdício, eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo da seguinte forma, você tem uma conta, você tem os metros cúbicos que você consome, os seus familiares consomem durante o mês. Então, o que nós temos que, primeiramente, analisar, se está havendo abuso dentro da média, ou se houve uma redução. Então, se houve uma redução em cima, no geral, significa que não houve desperdício. Não é pelo ato, um único ato isolado, que você vai autuar e penalizar aquele contribuinte, aquele cidadão que está se utilizando, ao seu ver, é desperdício. Então, tem uma série de coisas, existem poços artesianos, existem poços comuns, então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração. E, no conjunto, a média que você está consumindo ao longo do mês. Então, eu tenho uma certa cautela. Quando a gente fala em rodízio e as pessoas colocam, falam, houve uma redução razoável disso aí, primeiramente, eu quero saber qual é o percentual de desperdício que tem na cidade. Porque se você interrompe dois dias numa determinada região, aonde o desperdício atinge 40%, significa que não é a população que colaborou com a redução. É a falta de manutenção que deveria ter sido dado para que a gente não tivesse um percentual tão alto de desperdício. Já com relação a outro projeto, do mesmo autor, sobre o passe livre, a comissão prefere analisar melhor antes de emitir parecer. Primeiramente, nós vamos, entendeu, aguardar audiência pública, porque nós temos que ter muita responsabilidade, quando a gente se fala em orçamento e isenção. Porque todos os procedimentos que o parlamentar coloca como isenção, de uma outra forma, você tem que equilibrar o orçamento. Então, o que acontece? Você dá redução aqui e aumenta o quê? O que é que vai suprir a deficiência, entendeu, daquilo que você está propondo, entendeu, para um segmento? Lógico que nós temos que analisar melhor isso aí. Então, audiência pública, ela vai nos fortalecer de informações, nós vamos analisar um todo, vamos escutar a sociedade, para que a gente possa ter uma posição voltada ao bem comum. O senhor tem algum tipo de opinião formada sobre o assunto, do tipo tarifa zero é possível e dá para estender a todos como um transporte efetivamente público? É, primeiramente, nós temos que analisar, quando você fala tarifa zero, você vê, a própria legislação, ela coloca regras para o parlamentar. Isso é um projeto, entendeu, de vício de iniciativa. Com certeza, será analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento, na questão legal da propositura. Agora, a questão orçamentária é o que eu falo, nós precisamos analisar o equilíbrio disso aí, porque nós aprovamos um orçamento nesta casa aqui. Então, nós precisamos saber qual é o reflexo que vai ter, porque todas as isenções que você proporciona, você tem que aumentar em algum lugar e a população vai ratear e pagar essa isenção que está sendo proposta pelo parlamentar. Então, nós temos que ter bastante cautela e responsabilidade acima de tudo.